Então hoje a gente vai falar sobre a parte de processamento de consultas, que também é uma parte muito importante. Então só lembrando vocês, a gente estava indo de baixo para cima, e nas últimas aulas a gente trabalhou toda a parte de armazenamento, indexação, a gente viu métodos de indexação, como é que se indexa, não sei o que, era lá. Agora a gente vai subir. Então agora a gente sabe como o negócio está guardado, a gente sabe o que é um índice, sabe como as coisas estão classificadas, e agora alguém vai lá e faz uma query SQL e eu quero responder essa query. E é isso que é processamento de consulta. É receber alguma coisa, processar e responder para quem pediu. Então toda vez que eu tenho que fazer isso, o banco de dados tem que seguir uma sequência, ele tem que fazer um conjunto de atividades, que são esses os passos típicos aí. Ele começa fazendo o que a gente chama de análise iléfica, sintática e validação. Bom, como o compiladores não é uma disciplina obrigatória, não é isso? Pelo que eu entendi. Mas vocês ainda não viram, é isso? Ou já viram? Já viram? Alguns já viram. Quem já viu compiladores vai entender o que é esse primeiro passo. Está certo? Porque isso você estuda em compiladores. E a gente não vai estudar aqui, porque senão a gente entenderia demais. Mas é basicamente você pegar a consulta, reconhecer o que a gente chama de tokens, que são os elementos que compõem ela. Depois você vê a construção maior, que é a parte sintática, validar se está tudo certo. E aí, na hora que você faz isso, você vai criar uma representação intermediária. É uma representação interna da máquina. É como se a máquina pegasse o que você escreveu, que é apropriado para você, para humanos, mas não é o mais apropriado para ela. Ele pega isso aí, converte em uma representação apropriada para a máquina, que vai ser uma árvore, um grafo. E aí isso vai ser usado para todo o restante do processo. A segunda parte que a gente vai estudar se chama de utilizador de consumo. Então agora a gente vai pegar essa árvore, ou esse grafo, e vai melhorá-lo para tornar a consulta o mais eficiente possível. A gente vai ver que a gente vai partir para o que a gente chama de razoavelmente eficiente. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A gente não está procurando a melhor solução. A gente está procurando a melhor de todas. A gente está procurando a melhor dentro do tempo disponível para a gente responder a consulta. Está certo? Aí, depois que eu otimizei, eu melhorei, eu fiz o que eu quis, eu vou gerar um código que vai ser uma espécie de código compilado, ou um código que vai ser interpretado, mas é uma espécie de representação intermediária que o SGBD entrega lá para um cara que vai executar a coisa. E a gente vai estudar alguns aspectos dessa execução da consulta. Como essa consulta vira uma ordenação, como essa consulta vira uma busca. Isso é importante para a gente saber. Você fez a consulta, aí você tem que ir lá fazer a coisa. Então isso também é importante. E aí, o processador executa essa consulta que eu estou falando, vai pegar esse elemento, vai executar e vai produzir o resultado final para o cliente. Então isso é o que a gente estuda em processamento de consulta. E a ênfase dessa aula vai ser na parte de otimização, que é uma das coisas que mais se estuda em banco de dados. Como é que eu consigo fazer a coisa ficar melhor? Seja em termos de memória, seja em termos de desempenho, seja em termos de consumo de disco, tudo. Eu vou tentar dar o melhor resultado para o cliente. Então, uma coisa que é muito importante e foi muito explorada em banco de dados, é que a forma como linguagens de banco de dados foram concebidas, principalmente em linguagens declarativas, e que não são NP completas, lembram que a gente falou que o SQL não é NP completo? Essas linguagens dão um espaço enorme para otimização. Porque, na verdade, quando você usa o SQL, você fala o que você quer. Você não fala como você quer. Então, por exemplo, eu digo assim, eu quero isso aqui por ordem tal. Certo? Eu quero maior que tal, menor que tal. Então, na verdade, quando você chega e escreve uma sentença SQL, você não está escrevendo, não está dizendo para a máquina como ela vai fazer aquilo. Você só está dizendo o que você quer dela. E a máquina vai se virar. E isso criou todo um espaço enorme para otimização, como a gente vai ver. Quer dizer, como a máquina é que vai decidir a forma de resolver, ela tem um espaço grande para achar melhores caminhos. Muito mais, talvez, até do que nas linguagens procedurais. Então, a gente está em busca do que a gente vai chamar de solução razoavelmente eficiente. O que é uma solução razoavelmente eficiente? Na maioria dos casos, o que a gente vai chamar de solução ótima pode ser muito caro. Pode levar muito tempo. Ou seja, o que eu vou ganhar no tempo de consulta, eu perco tentando fazer, encontrar a melhor consulta. Então, o balanço acaba sendo, você entendeu? Tipo assim, ah, tá bom. Eu consegui reduzir minha consulta de 10 segundos para 5, mas levei 30 minutos para poder gerar essa fantástica consulta. Então, não vale a pena. Tá certo? Então, a gente vai procurar, naquele tempo que a gente tem, o que é razoavelmente eficiente. Então, vocês vão ver que a gente vai aprender aqui muita heurística. Que é umas coisas que são, assim, não é muito precisa, assim, ah, eu provei matematicamente que esse negócio é melhor. Mas que a gente sabe, pela experiência e por algumas observações, que aquilo vai gerar uma coisa mais eficiente. Então, a consulta SQL, e isso é uma coisa bem legal que a gente vai ver aqui, ela foi construída e baseada na álgebra relacional. Então, no fundo, a gente vai pegar a nossa consulta SQL, vai transformar em uma sentença álgebra, e vai pegar essa sentença álgebra e vai trabalhar com ela. E isso é muito importante. No fundo, a gente vai usar o que a gente chama de álgebra relacional estendida. Essa álgebra, ela é tudo aquilo que a gente viu aqui em sala, acrescentando count to sum u max, tá? Mas eu não vou explicar pra vocês a álgebra relacional estendida, tá? Não é propósito nosso, tá? É só vocês saberem que ela existe, tudo bem? Então, a consulta SQL, ela vai ser quando você vai pegar a consulta e você vai executar. Então, tem lá o processador, vai pegar a consulta e vai executar a consulta. O que é a primeira coisa que ele faz? Primeiro, ele vai tentar quebrar em blocos de select from where, certo? E group by having, se tiver, tá? Mas ele não vai... Cada bloco não terá alinhamento. Então, se houver alinhamento na consulta, elas vão ser quebradas em consultas independentes e ligadas. É mais ou menos isso aqui, ó. Então, você tem um único select ali, supondo que tem um outro select alinhado, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o select alinhado, vai transformar numa segunda consulta que ele vai otimizar, e aí o resultado desse cara vai ser ligado a essa primeira consulta aqui. Então, ele trata as coisas de forma independente. Oi? Quem quer abrir blocos é o processador? É o processador da consulta, é. Ele que vai fazer isso aí na hora de tratar. Tudo bem? Então, nesse processo, a gente considera dois fatores importantes, tá certo? A gente considera como eu vou agora pegar a consulta e vou ajustar ela pra ela ficar mais eficiente, e como eu otimizo as operações que resolvem essa consulta. O que quer dizer isso? Na hora de executar a consulta, tem operações que vão ser executadas, classificação, busca, né? Então, eu tenho que executar coisas. São operações atômicas ali que vão ser usadas na composição da consulta. E eu posso otimizar essas operações, tá certo? Então, a gente vai fazer um estudo de bottom-up. Ou seja, a gente vai começar vendo esses caras baixos que vão ser uns blocos de construção, e aí depois eu subo pra olhar a consulta inteira, tá? Então, esses algoritmos para operações são os algoritmos que a gente vai usar pra cada elemento básico de consulta. E o primeiro elemento básico é a ordenação. A ordenação é muito importante no banco de dados, porque a gente usa ela o tempo todo. Seja porque você quer que a saída saia em ordem de alguma coisa, seja porque a ordenação vai ser muito importante quando eu não quero ter duplicatas, tá certo? Eu quero deduplicar, né? Então, uma das formas eficientes de não ter duplicata é você ordenar e não usar as duplicatas. Seja porque a ordenação pode ajudar você a fazer agrupamento, tá? Porque você ordena e depois você vai agrupando. Então, ordenação é uma coisa recorrente, sempre. Não é só quando você dá order by, né? Que é aquela cláusula que pede pra ficar em ordem, mas em várias outras operações. Por isso se estuda bastante ordenação em banco de dados. E a gente estuda uma área específica de ordenação chamada ordenação externa. O que é ordenação externa? A ordenação externa é quando eu quero ordenar, mas não cabe tudo na minha memória, tá? Porque se coubesse tudo na memória, são aqueles algoritmos que você estudava em estrutura de dados. Você pega, põe na memória e ordena. Então, eu não precisaria ensinar nada pra vocês, certo? Porém, em geral, em banco de dados, não cabe tudo na memória, certo? Então, não há o cenário... Quer dizer, pode haver. Se houver o cenário de cobertura na memória, é aquilo que você estudar em estrutura de dados. Mas, se não houver, eu tenho que ter um jeito de pegar um pedaço, ordenar, pegar outro pedaço, ordenar, pegar outro pedaço. E aí se estuda como fazer isso de forma eficiente. Como transferir coisas do disco pra memória e vice-versa. Tudo bem? Bom. Então, uma das técnicas mais usadas pra ordenação externa é o merge sort. Porque ele ajuda a gente naturalmente a fazer esse processo. Tá? Então, no caso do merge sort, eu vou só dar uma revisada. Vocês estudaram isso em estrutura de dados? Então, como é que funciona um merge sort? Você pega o seu grupo de dados, não é? E você diz assim, olha, todo merge sort, ele é definido da seguinte maneira. Eu divido o meu bloco em dois, ordeno os dois pedaços e faço o merge. Não é assim? Só que, como eu ordeno esses dois pedaços? Ele é uma definição recursiva. Cada pedaço, não é? Como vocês estão vendo no segundo nível, eu divido em dois e eu ordeno esses pedaços. E eu vou recursivamente aplicando o mesmo princípio até chegar nessa parte do meio aqui. Não é? Que é onde eu tenho um pra cada... Eu tenho uma cela pra cada elemento. Tá certo? Quando eu chego nessa posição do meio, um elemento sozinho, ele já está ordenado. Porque ele é sozinho, certo? Aí agora eu volto. E na hora de voltar, o que eu faço? Eu faço o merge. Todo mundo sabe como é que faz merge, não sabe? Todo mundo lembra? É uma operação trivial, né? Você tem duas coisas que estão ordenadas, você vai olhar quem está no topo ali e vai ver quem é o menor. Se eu estiver ordenando o crescente, tá? Você vai ver quem é o menor e esse menor vai pra saída. Todo mundo lembra disso? Lembra? Ou não? Lembra? Então, pega o menor e vai pra saída. Aí esse aqui você vai pra próxima posição. Então é uma operação assim. Certo? Então aqui eu fiz o merge entre o 38 e o 27, ele deu 27 e 38. Eu peguei o 27, que era o menor, botei aqui, peguei o 38, botei aqui. E aí a mesma coisa entre o 43 e o 3, o 9 e o 82 e o 10. E aí, novamente, no segundo nível agora, eu vou pegar de 2 em 2 e vou fazer no merge. E assim até chegar no último cargo. Tudo bem? Todo mundo entendeu o merge de sorte? Lembrou, Bruno? Vocês já estudaram isso, é por isso que eu passei bem rápido. Quando nós tratamos de ordenação externa, a gente vai fazer uma variante do merge de sorte. E nessa variante agora, a gente tem que considerar aquelas coisas que a gente estudou lá atrás. que é... Todo mundo lembra dos blocos de disco? Então o bloco de disco vai ser a menor unidade, é o físico, né? Que eu consigo ler ou gravar. Tudo bem? Eu só consigo ler um bloco inteiro ou eu só consigo gravar um bloco inteiro. E existe o conceito de página. O conceito de página, e aí vocês têm que prestar atenção, ela pode ser igual a um bloco de disco, mas ela pode ser um múltiplo também. Eu posso ter uma página que tem dois blocos de disco, ou tem quatro blocos de disco. Ela não é nunca menor, certo? Ela não pode ser meio bloco de disco. Ela vai ser sempre um múltiplo. Porque é um bloco, um conjunto de coisas que você lê e grava de uma vez, tá certo? Bom, então nesse caso, prestem bastante atenção, eu tenho... é... treze blocos de disco organizados, dois por página. Certo? Estão dois por página. Como estão dois por página, eu terei sete páginas. Tudo bem? Então, aí, a página teria vários registros dentro dela. Tudo bem? Mas, como isso ia ficar muito complicado, para cada bloco de disco, eu coloquei só um valor. Então, imagine que aquele valor, o cinco, por exemplo, é como se fosse um bloco de disco inteiro. Tá certo? O nove, é como se fosse um bloco de disco inteiro. Senão, o exemplo, ia ficar muito complicado se eu tivesse que botar trezentos valores. Tá certo? Então, imagine que tem um bloco de disco inteiro que tem o cinco. Um bloco de disco inteiro que tem o nove. E a página tem dois blocos. Então, a página tem o cinco e tem o nove. Um bloco de disco inteiro que tem o sete, um bloco de disco inteiro que tem o dois, e uma página tem o sete e o dois. Todo mundo entendeu? Então, se vocês fizerem as contas aí, vocês têm treze blocos de disco, certo? E sete páginas. Conferem? Conferem? Todo mundo confere aí? Tá. Bom. Isso é muito importante, tá? Essa conta aqui, ela vai ser, é fundamental para vocês me dizerem do desempenho desse algoritmo. Tudo bem? Bom. Uma coisa muito importante na conta é quanto o SGBD tem disponível de memória para fazer a ordenação. Isso é extremamente importante. Tá? Se ele tivesse treze blocos de memória, o que vocês acham que ele deveria fazer? Disponível. Ou sete páginas. O que ele deveria fazer se ele tivesse sete páginas disponíveis? Ele carrega tudo onde ele grava. Ele não precisava nem fazer algoritmo de ordenação externa. Tudo bem? Mas ele não tem. Geralmente esse algoritmo, geralmente não. Esse algoritmo só vai existir se eu tiver menos disponibilidade de memória do que eu tenho em disco. Tá certo? Então nesse caso eu tenho três blocos de memória disponíveis. Então o SGBD chega para mim? Ó, amigo, você só tem três blocos para trabalhar. Tá certo? Não são três páginas, hein? São três blocos. Tudo bem? Então eu tenho treze blocos de disco e três blocos de memória disponíveis. Certo? Bom. Então como é que esse algoritmo geralmente funciona? Como eu consigo carregar um bloco inteiro na memória? Certo? Para a memória é mais rápido eu ler o bloco, ordenar todo o interno com qualquer algoritmo mais eficiente que eu tiver em memória e gravar o bloco de novo. Tudo bem? Pode ser o próprio, pode ser um merge sort em memória, mas pode ser um quick sort, pode ser qualquer coisa, não me interessa. Então por exemplo, o cinco e o nove vai virar, continua cinco e nove, o sete, dois, vira dois, sete. É claro, eu estou botando só um número, mas é como se fosse um montão de números. Tá certo? Então eu leio o bloco, ordeno na memória e gravo. O bloco inteiro ordenado. Então o bloco todo está ordenado agora. Todos entenderam? Bom. Aí, quanto isso, aí agora tem que fazer a conta. Presta atenção. Toda vez que eu faço conta em disco, geralmente, a diferença de tempo do disco para a memória é tão astronômica, ou seja, o tempo de disco é tão maior do que o da memória, que é usual na conta eu desprezar o quanto eu gastei de tempo em memória e só fazer a conta para quanto eu gastei de disco. Tá certo? Tá, então, ah, mas na hora que você ordenou na memória, se foi esse, algoritmo, se foi aquele, mais rápido, mais devagar, eu não faço essa conta. Porque a leitura e a gravação do disco é tão lenta comparada com a memória que para mim o que interessa é quanto foi que ele fez de disco. Então, a minha conta funciona assim, eu fiz 13 leituras de disco e 13 gravações. Confere? Tá? Eu tive que ler os 13 blocos, ordená-los e gravar os 13 blocos. Tá? Então, eu digo que eu fiz 26 acessos. Tá? BD, que eu vou chamar de... E aqui eu não estou distinguindo leitura de gravação, eu não estou distinguindo, eu estou considerando para uma simplificação que o tempo é o mesmo, tá certo? Então, eu estou considerando que eu fiz o número de blocos vezes 2 transferências. Tudo bem? BD, eu vou passar a chamar de número de blocos. Tá? Então, eu fiz 26 transferências. Todo mundo concorda comigo? Bom. Só que agora... Bom, então isso é o que a gente chama de passo zero. A partir do passo 1, agora eu vou fazer um processo que vai se repetir até o final. Certo? O passo zero é o único que é diferentão. O passo 1 em diante, todos são iguais. O que eu faço no passo 1? Eu vou fazer o primeiro match. Certo? Então, prestem atenção e vamos ver como é que é a conta do match. A conta do match ela sempre vai ser definida por quantos blocos eu tenho na memória. Certo? Então, vamos fazer aqui um estudo. Tá? Vamos fazer um estudo para ver isso aqui. Para saber quanto eu gastaria de memória, quer dizer, o que eu consigo fazer com três blocos de memória. Então, se eu tenho três blocos de memória, eu estou afirmando para vocês que eu consigo sempre fazer merge de dois a dois. Certo? E eu não conseguiria quatro a quatro. Alguém pode me dizer por quê? Por quê? Por quê? Por quê? eu precisaria ter os quatro na memória. Agora, a minha pergunta é o seguinte. Eu tenho entrada e eu tenho a saída. Concorda? Tudo bem? Eu estou pegando, fazendo merge e gerando uma saída. Tudo bem? Então, eu preciso ter dois para a entrada, porque eu vou ler dois, não é isso? E eu vou gerar uma saída. Por que eu não preciso de dois para a saída? Porque você pode ordenar a primeira metade, gravar e depois ordenar a segunda metade. Exatamente. Todo mundo entendeu o que ele falou ou não? Não? Imagine o seguinte, olha, eu tenho dois blocos de memória, certo? Vamos relembrar o merge. Então, isso aqui é a entrada. Eu lio esses dois caras, tá certo? E aí, eu tenho um outro camaradinho aqui que é a saída. Tá? Tudo bem? Aí, na entrada, o que eu tenho? Eu tenho uma lista de números, que já está ordenada, não é? porque eu fiz um quick sort ou qualquer coisa, tá certo? Então, aqui eu tenho 12, eu queria fazer preto. Aqui eu tenho 12, 26, 48, 95. Aqui eu tenho 17, 18, 65, 80. Então, tudo bem. O que ele vai fazer? Ele vai começar olhando os dois caretinhas que estão na ponta, não é isso? Ele vai olhar esse e olhar esse. Não é assim a brincadeira? E aí, o que ele faz? Ele vai dizer, quem é menor é o 12. Então, o 12 vem para a saída. É isso? Eu estou usando três blocos. É isso, né? Aí, então, ele foi para o 12. O 12 já foi aqui. Tá? Aí, agora ele vai olhar quem? O 26 com o 17. Tá? Aí, vai lá. Quem é menor? O 17. Aí, o 17 vem para a saída. Tá? Aí, esse aqui já foi. Ele vem para cá. Aí, o 18 com o 26. Quem é menor? 18. Aí, o 18 foi para a saída. Ele vem para cá. Ô, peraí, fiz bobagem. Ele vem para cá. Aí, ele faz o 26 com o 65. Quem é menor? 26. 26 vem para a saída. Enchi meu bloco. Aí, eu gravo esse bloco e libero ele. Tá certo? E aí, eu vou ter um bloco livre para os próximos, para o restante. Então, três blocos são o mínimo necessário para fazer merge 2 a 2. Tá certo? Tá. Então, como eu tenho três blocos, eu sou obrigado a fazer 2 a 2. Concorda comigo? Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer o merge dos dois primeiros, o merge dos dois segundos, dos outros dois, o merge dos outros dois e o merge do último. Tá? Agora, uma pergunta para vocês. Quantos níveis, quantos passos, né? Vamos pensar que cada nível desse é um passo. Quantos passos mais eu vou precisar para ordenar essa árvore inteira? Para ordenar esse arquivo inteiro? Essa conta é bem simples, hein, gente? Para quem é de computação, então, tinha que ser o trivial do trivial. Quantos? Pode falar aí. Chuta aí. Ó, no primeiro, eu tinha quatro, ou eu tinha sete carinhas, não é isso? Sete candidatos à média ali. No segundo, eu tenho quatro candidatos à média, não é isso? Vamos chamar de candidatos, ou quatro elementos para fazer média. No terceiro nível, eu vou ter quantos? Dois. Vou ter dois. E no último? Ou e no terceiro? Um. Se eu tenho um, quer dizer o quê? Está tudo ordenado, não é isso? Então, eu vou ter mais dois passos, tá? Que são assim, ó. Mas aí você pode dizer, mas espera aí, eu não continuo tendo, é... Eu não continuo tendo oito, sete carinhas? Por que que agora eu posso fazer desse jeito? Dois grandes blocos e dois grandes blocos. O que que eu posso fazer? Desse jeito. Porque eles já estão ordenados, então eu posso ir pegando na ordem e ir fazendo. E aí, numa última tirada, eu faço o resultado final. Tá? Vamos fazer a conta de quanto deu isso aqui? Vamos fazer? Então a conta, ela é assim, ó. Então eu estou chamando de BD, blocos de disco, e BM são blocos de memória, tá? E eu vou separar blocos de memória de entrada e bloco de memória de saída. Na verdade, eu sempre preciso de um bloco de memória de saída, sempre é um. E eu vou provar para vocês isso, porque é aquela história, quando enche, você grava e libera. Mas o de entrada, é... eu pego o máximo que tiver disponível, e tal. Então, por exemplo, se eu tenho três blocos ao todo, eu vou pegar sempre dois para... Se eu tivesse cinco, seria um quatro, por exemplo. Aí eu tenho que pegar o máximo possível. Então, vamos lá. No passo zero, eu mostrei para vocês que eu fiz vinte e seis transferências. Foi isso? Vinte e seis transferências. A partir do passo um, foram merges. Vocês concordam comigo também que eu tive que fazer vinte e seis transferências para cada passo? Porque eu fiz as mesmas leituras e mesmas gravações, não é isso? Eu li todo mundo e fui fazendo médio e fui gravando. Então, eu também fiz vinte e seis. Tá? Bom. Como é que eu sei o quanto essa árvore vai descer até chegar no final? Tá certo? Bom. Tem um negócio chamado rodada. O que é rodada? Rodada significa significa quantos quantos pares ou quantos grupos eu vou fazer merge simultaneamente. Não é para o par. Quantos grupos simultaneamente eu faço merge. Tá certo? Tá? Então, eu vou fazendo isso aí. Então, nesse caso aí, eu vou ter o número de blocos de disco dividido pelo bloco número de blocos de entrada. Então, eu tenho sete rodadas. Tá certo? O que que significa sete rodadas? Significa isso aqui, ó. Esses dois, uma rodada. Esses dois, rodada dois. Não, não. Pera aí. Desculpa. Aqui eu tenho esses dois, só que eu tenho esse bloco, esse bloco, esse bloco, esse bloco. Então, são duas rodadas. Porque, na verdade, é como se eu pegasse dois blocos aqui, mais dois blocos aqui. Então, eu tenho duas rodadas. Tá certo? É uma palavra meio estranha, rodada. Mas, enfim, é a forma como é chamado lá pelo Ramakrishma de onde eu tirei esse exemplo. Certo? Então, na verdade, para esses dois caras aqui, eu tive duas rodadas. Porque eu tive que pegar de uma certa maneira. São duas páginas, mas são quatro blocos. Tá certo? Aí, eu peguei esses dois blocos e esses dois blocos, né? Oi? Eu estava usando o conceito de bloco. Pega os dois blocos. O 5, 9, 2, 7, cada um é um bloco, né? Não. O 5 é um bloco, o 9 é um bloco. E o 5, 9 é uma página. Eu falei isso no começo. Quer revisar isso? Cada número é um bloco? Cada número é um bloco. Eu falei isso logo no começo. Cada número é um bloco e uma página tem dois blocos. Então, 5, 9 são uma página. 2, 7 é uma página. Então, eu tenho 13 blocos. 13, não são 7. Então, vamos lá. 5 é um bloco, 9 é um bloco, 2, 9. Conta aí. São os 13 blocos. 7 páginas. Certo? São 13 blocos, 7 páginas. Entendeu? Então, o número de rodadas vai ser assim, ó. Eu tô pegando a página 5 e... Eu tô pegando a página 5, 9 e a página 2, 7. Mas, na verdade, eu tô pegando. O bloco 5, né? É como se eu falasse assim. Eu vou fazendo continuamente, mas eu vou pegar o bloco 5 inteiro, o bloco 2. Então, aqui eu vou ter duas... O que ele classifica como duas rodadas, né? Porque eu vou ter que pegar esses quatro caras para a parte, praticamente e vou fazer a saída. É o que ele chama de duas rodadas. Certo? Então, no final das contas, se você olhar aí, se você pegar para cada par de páginas eu tenho duas rodadas, tá certo? Então, eu tenho 2, 4, 6 e mais essa aqui que vai dar o 7. Tá? Então, é essa conta aqui, ó. É sempre o número de blocos de disco dividido pelo bloco de memória é o teto. Então, são 7 rodadas. Esse número rodadas é só um nome que a gente está dando para fazer essa conta de baixo aqui, que é a minha conta importante no fundo. Tá certo? Então, se você não quisesse calcular a rodada, era só você pegar o log e botar BD dividido por BM. Só isso. Tá certo? Porque tanto faz o nome. Não importa. É só para montar a conta. Tá certo? Log na base 2. O que que determina a base do log? Tá certo? O que determina a base do log é quantos, quantas entradas simultaneamente eu posso usar para fazer o merge. Certo? Porque, na verdade, é isso que vai determinar quanto eu reduzo em cada nível. Certo? Então, se eu consigo fazer 2 a 2, de 8 vão virar 4. Certo? Então, a base do log é sempre o número de streams simultâneos que eu consigo combinar para fazer o merge. Tá? Então, nesse caso, a log da base 2 significa que, ao todo, no processo, eu tenho 4 passos, que é de 0 a 3. Tá? Tudo leva 4 passos. Tudo bem? Qual é o custo? O custo vai ser sempre 2 vezes o número de blocos porque vocês viram que em cada passo eu sempre gasto 2 vezes o número de blocos. Sempre. Cada passo. Então, se eu tenho 4 passos, eu tenho 2 vezes o número de blocos vezes o número de passos. É isso o custo total do meu algoritmo. Certo? Quantas leituras e gravações eu vou fazer antes. Tá? Agora, peguem os cadernos porque vocês vão fazer um exercício. Não está anotado aqui, mas vocês vão fazer. O exercício é... Eu quero que vocês me digam como isso poderia ficar mais eficiente. Tá? Como você otimizaria isso? E por que a proposta que você sugeriu torna isso mais eficiente? Como é que vocês propuseram a otimização? Diminuir a altura da árvore. Hã? Diminuir a altura da árvore. Beleza. Mas como é que eu consigo diminuir a altura da árvore? Mais bloco de memória. Mais bloco de memória? Por quê? Eles conseguem energizar mais 2 blocos. Ao mesmo tempo? E isso diminui a altura da árvore? Diminui porque vai para a base do log lá também, né? Eu consigo fazer merge de mais coisas simultâneas. Porque pensem, gente, se eu tiver, por exemplo, 4 blocos de memória, eu consigo pegar 4 em paralelo e ir usando para fazer o merge. Tá certo? Então, basicamente, se eu tiver 5 blocos de memória, o que acontece? Vamos pensar. Então, 5 blocos de memória significa o quê pela nossa conta? 4 de entrada e 1 de saída. Lembrando que para a saída eu sempre só preciso de 1. Encheu, gravou, encheu, gravou, encheu, gravou. Tá? Então, ele vai ficar assim, ó, gente. Porque, na verdade, é assim, ó. eu primeiro vou pegar os caras e vou fazer aquele passo da ordenação. Certo? Só que, como eu tenho 4 blocos de memória, tá certo? Eu posso ordenar páginas maiores agora. Eu não vou ordenar só uma página. Eu ordeno duas páginas simultaneamente no passo zero. Certo? Tudo bem? Porque, então, na verdade, aqueles dois caras ali já estão ordenados todos eles. Certo? Eu já ordenei na memória. Então, eu fiquei só com é, é, com pares de páginas que já estão ordenados. Certo? E aí, mais um passo, eu consigo fazer o merge dos 4 simultaneamente. Então, eu reduzo a... Vamos ver quanto eu reduzo no custo. A gente vai fazer a mesma conta, tá certo? Então, as transferências vão ser as mesmas por passo. Certo? Só que agora, é... Eu vou ter menos rodadas, tá certo? E vou colocar 4 na base do log. Então, no fundo, no final das contas, eu tenho 2 passos. E como eu tenho 2 passos, esses 2 aqui vão ser multiplicados pelo número de 2 vezes BD. Então, eu diminui pela metade o meu custo. Vou ter 4 colapso de memória. Qual seria o extremo? Hã? Acabei tudo na memória, né? Então, o extremo seria acabei tudo na memória, mas aí eu não precisaria nem fazer nada disso, né? Porque aí eu leio tudo, ordeno e gravo. Certo? Aí você ia ver que na conta ele ia dar só 2 vezes BD, que é impossível menos que isso, né? Que é ler tudo, ordenar e gravar. Tá certo? Tudo bem? Vamos entender? Então, isso, você viu para a ordenação. E quando eu faço a seleção? Quando o cara escreve lá um where e eu quero selecionar alguma coisa, como é que eu faço a seleção? Tá? Então, vamos pegar o caso do táxi de novo para a gente estudar como ele responderia uma seleção. Certo? Aquele dos táxis que vocês já conhecem. Então, suponha que uma das seleções seja essa aí que vocês estão vendo. Eu dou uma seleção placa igual a JDM e etc. Então, placa é, como vocês estão vendo aí, a chave primária. Tudo bem? Essa é uma possível seleção. Então, é quando eu faço seleção exatamente igual. Eu tenho que pensar o algoritmo de um jeito. Então, vocês vão ver que para cada... Então, olha só, não existe um algoritmo genérico. O banco de dados vai lá e olha, você está querendo selecionar o que exatamente? É uma chave primária? É única? É não sei o que? E aí, aí ele vai tomar uma decisão do que ele vai fazer. Pode ser que você faça a seleção por uma outra chave. E se você fizer a seleção por uma outra chave, uma das questões é que ela pode não ser única. É diferente, tá certo? É diferente. Se você está usando uma chave que não é única. como é que eu faria então a seleção nesse caso? Como é que vocês aplicariam a seleção quando eu tenho uma net exata? Quando eu tenho uma igualdade? Então, eu quero que vocês recordem agora a aula passada que a gente falou de indexação, tá certo? Quando eu faço uma seleção, o banco de dados apela para uma das técnicas de indexação. ela vai pegar e usar um daqueles índices para ir buscar o que vocês estão pedindo. Tá certo? Quando eu faço um match exato, você acha que o banco de dados tenta usar o quê? O que ele iria preferir? Ele iria preferir um hash. Por que um hash? A ordem dele é constante. Se você pegasse uma árvore P, por muito bom que ela seja, ela sempre vai ter uma proporção em relação ao tamanho da entrada, que é um log. Então, o hash vai bater sempre. Quer dizer, vai bater. Vai bater em termos de ordem. Porque um número muito pequeno pode ser até que a árvore P se dê melhor e tal, porque a constante a gente pode ficar muito grande lá no hash. Mas assim, é um número de condições. Mas assim, na média ou em termos de ordem, o log, desculpa, o hash é melhor porque a ordem é constante. Bom, agora, a questão é, e se a minha seleção for uma faixa de valores? Por exemplo, maior do que 2 mil. Vocês acham que o hash dá? Dá. dá, mas não é tão eficiente? Vocês acham que é isso? A resposta é não dá. Não dá. Quer dizer, por que que não dá? Bom, tudo bem. Talvez, em casos extremos em que os valores são discretos e você pode iterando nos valores discretos, talvez tenha alguma solução que faça algum sentido. Mas se o valor não é discreto, é impossível. Pelo seguinte, o hash, ele pega o que você fez e calcula a posição, concorda? Então, previamente, você tem que dizer para ele o que você quer que ele calcule. Se o valor não for discreto, vamos supor que o ano é um valor discreto, aí talvez até desce, tá certo? Mas aí você tem que tomar cuidado com a faixa, pelo seguinte, você usando o hash, você tem que, se for um índice hash, você tem que ir no índice e depois você tem que ir na posição, tá certo? Às vezes é mais rápido você fazer um, sequencialmente, andar pelo arquivo e pegar aqueles que você quer, tá certo? Porque o hash não está ajudando muita coisa, tá certo? Quando a faixa é muito grande de valores, tá? Então, hash não é bom para faixas de valores, ele não é bom. Até porque o hash tem uma tendência a espalhar, então o ideal é que a coisa fique bem distribuída pelo disco, né? E aí, se você ficar usando o hash, pode ser que você obrigue o teu sistema a ir para cima, para cima, para lá. Enquanto quando você faz uma leitura sequencial, pode ser mais eficiente e você simplesmente filtra. Então não é usual, não é uma coisa que você faria usar um hash. Aí você usaria o quê? Uma árvore B+, é legal? Por que B+,? Porque ela tem a profundidade da pessoa para a faixa sequencialmente. Ela tem aquela questão sequencial lá, né? Quando você chega nas folhas. Então, e as folhas tem todos os valores, ainda tem isso, né? Então isso é muito eficiente, porque você só dá uma descida, zápt, e aí depois você percorre sequencialmente as folhas, tá certo? E aí pronto. E a folha tem todos os valores e aí você acha tudo que você quer. Então quando você trabalha com faixas, a gente está pensando num outro tipo de indexação. Então o banco de dados vai lá e vai pegar um índice diferente para fazer aqui. Então, quando um algoritmo tem que fazer a seleção, ele considera o seguinte cenário. Se você quer fazer exatamente igual, se exatamente igual a uma chave primária é uma outra chave, certo? Porque aí ele vai saber que é um cara só ou um conjunto de caras. Mas para os dois casos o hash é bom, certo? Tanto se for a chave primária como a outra chave. A grande questão é que tem que ver se tem índice hash para ele, se ele não for a chave primária. Porque a chave primária é muito comum, né? Você tem um índice hash, mas para a outra chave, não. Se é a chave de valor, chave, né? Ou se eles são compostos. O que que significa ser composto? Ser composto significa que eu posso ter and ou posso ter or. Então, isso e aquilo. Isso ou aquilo. Quando a coisa é composta, aí tem mais uns complicantes que eu vou falar daqui a pouco. Então, quais são as opções que o banco de dados tem na hora que ele vê lá a consulta? Ele pode fazer uma pesquisa linear. Ele simplesmente pode chegar no arquivo e percorrer. E muitas vezes ele tem que apelar para isso. Por várias razões. Às vezes, o que você está pedindo não tem índice. E não tem. E pronto. Então, ele vai lá, um por um, clicar na regista e faz o negócio. E é por isso que é importante que você tenha a consciência do índice quando você faz a consulta. Eu me lembro uma vez que eu prestei consultoria para uma empresa que eles me contrataram por quê? Porque o sistema deles era um sistema, ele era um grupo de empresas e eles faziam uma espécie de relatório, diariamente eles faziam isso, uma espécie de relatório fazendo um balanço, um concentrado, um balanço do movimento de todas as empresas, as filiais. Tudo bem, eu estou falando isso aí na década de... Eu não vou falar, né? Fala. Na década de 80. É o final. Então, aí naquela época ele tinha impressora matricial. Todo mundo já viu uma? Uma barulheira assim, né? Era o que tinha na época, mas era assim, eles mandavam rodar o sistema, aí o cara tinha que chegar de manhã cedinho e disparar o programa para o programa rodar. Por quê? Porque levava o dia inteiro para fazer o relatório. Era assim, o programa chegava, começava de manhã, aí imprimia uma linha. Aí imprimia, aí parava. Aí depois imprimia outra linha. Aí os caras queriam saber, mas está acontecendo o quê? Por que leva o dia inteiro? Não dá para ficar mais rápido? Aí eu peguei a consulta e olhei. E aí perguntei, quais são os índices que vocês estão usando? Aí o cara para mim falou, o que é índice? Tipo assim, eu tinha que olhar isso? Aí eu descobri o seguinte, tinha muita coisa na consulta que não tinha índice, está certo? E uma coisa é você fazer uma busca sequencial só. quando você casa coisas, às vezes, você tem que fazer uma busca sequencial para casar com a outra coisa que também é sequencial. Aí isso aqui vai, você vai multiplicar o tempo, está certo? Então na hora que você, o banco de dados, coitado, na hora que ele tentava responder aquilo, era uma melhequeira. Então basicamente, a gente chegou lá, viu quais eram os índices que precisavam, mandou criar os índices, aí parecia uma mágica, rodou o sistema, o cara olhou assim e disse, como você fez isso? Era só isso, era só índices, está certo? Isso é muito importante, você saber. Em alguns casos, o banco de dados pode partir para a pesquisa binária, a busca binária, se tiver ordenado, aí ele vai lá e faz uma busca binária. Ou, ele pode usar um índice primário. Todo mundo lembra o que é um índice primário? O índice primário é quando a ordem dos dados, ela coincide com a ordem do índice, está certo? Em alguns casos, o índice primário, ele também ajuda e não é necessário uma árvore B, está certo? Porque às vezes, por exemplo, o arquivo já está ordenado crescentemente pela coisa que você quer, está certo? Aí você pode usar uma outra estratégia de chave só para chegar no cara, aí depois você desce e crescente, está certo? Vamos supor, não, mas hash não casa com o índice primário. É porque a estrutura organizacional do índice tem que estar combinada com a estrutura organizacional do arquivo. Mas, poderia ser até um índice com algumas chaves ordenadas, por exemplo. Então, você pode pular para o arquivo e depois você vai no próprio arquivo e vai puxando ordenado. Você pode usar a chave hash, como a gente já falou. A gente pode fazer combinações, alguma coisa combinada com o índice primário. Eu vou mostrar isso no próximo slide. A gente pode usar um índice de agrupamento, que é o mesmo princípio do índice primário, na verdade. Ou eu posso usar um índice secundário. O índice secundário é se a ordem do índice não for a mesma do que está na arquivo. Na hora que a gente insere elementos na tabela, são armazenáveis sem nenhuma estrutura de dados específica. Sem nenhuma estrutura de dados específica. Sem nenhuma ordenação específica. Depende. Se ele for um índice primário, ele tem que ter uma ordenação que segue a mesma ordenação do índice. Lembra disso? Esses algoritmos são só para consulta ou são para qualquer forma de inserir já? Não, claro. Eles vão afetar a forma como você insere. Eu estou falando aqui, eu estou falando nesse momento, eu estou falando da hora que você está consultando, quando você está selecionando. Mas é óbvio que essa decisão vai afetar a hora que você insere. Porque na hora que você insere, você vai ter que ter um algoritmo para inserir na ordem que case com o seu índice. Se ele for um índice primário. Entendeu? Dúvidas? Aí, na hora de combinar, eu quero combinar um negócio com o outro. Aí eu tenho que ter cautela na hora de combinar. Eu tenho que decidir como eu vou fazer a combinação. Primeiro, eu tenho que me perguntar se eu estou fazendo um end, que eu vou chamar de seleção conjuntiva, ou se eu estou fazendo um or, que eu vou chamar de seleção disjuntiva. está certo? O que é que isso afeta no processo? Eu preciso perguntar se eu tenho um índice para uma das condições, se eu tenho um índice composto envolvendo ambas as condições, ou se eu tenho um índice para cada condição. Está certo? Bom, o que quer dizer isso? Então, suponha que eu tenho, eu estou fazendo um select por dois campos. está certo? Então, vamos ver isso aqui como seria. Então, eu estou fazendo um select por dois campos. Tá? Aí, vamos chamar isso aqui de um arquivo e esse aqui de outro arquivo. Então, cenário um. O que é o cenário um? Cenário, não, deixa eu botar de uma cor. Vamos chamar de cenário. Certo? Um dos caras tem índice. Está certo? O outro não. Ou seja, eu fiz uma seleção que tem alguma coisa, and, alguma outra coisa. Só que o segundo cara do and não tem índice. o primeiro cara tem índice. Tudo bem? É esse que eu falei aqui? Espera aí, deixa eu ver pela ordem aqui do, do, do cara. É. Esse é o cenário um. O cenário dois é que eu tenho um índice que envolve os dois. Está certo? Então, vamos ver o cenário dois. Cenário dois. Eu tenho, na verdade, um cara aqui no meio que ele é composto, ou seja, ele, ele, a chave, a construção dele envolve as duas coisas. Por exemplo, é quando eu concateno chaves. Está certo? Então, na hora de colocá-la na minha estrutura, não é? Ele já monta o índice concatenando os dois. Já está ordenado pelos dois. É claro que um vai ser o primeiro, o outro vai ser o segundo. Então, um vai ser, não é? Mas eu estou considerando que na forma como eu construí a condição, eu posso usar esse índice composto. Está certo? E o cenário três. Eu tenho um índice do lado de cá e eu tenho um índice do lado de cá. Esse é o cenário três. Eu tenho dois índices, um para cada um. Está certo? Bom, aí eu pergunto para vocês o que acontece no cenário um. Como é que eu procedo no cenário um? Então, eu tenho a primeira seleção e a segunda seleção, por exemplo. Se eu tiver um índice. Qual índice? Se eu não me importo. Hã? Vamos supor que seja um índice que atende àquele tipo de seleção. O primeiro é o seu índice. O segundo é o mais alto. O primeiro eu vou usar um índice. Está certo? Na verdade, eu fiz dois arquivos, mas está errado o que eu fiz. Está certo? Não era isso que eu queria mostrar. Na verdade. Não era isso que eu queria mostrar. Não são dois arquivos. São dois campos do mesmo arquivo. Ou dois campos da mesma tabela. Está certo? Porque dois arquivos eu teria que ter um join no meio. Não é isso que eu estou falando. Então, esse desenho não está bom. Mas vamos dizer que esse aqui seja a coluna Agora eu tenho que dar um jeito de deslocar esse cara. A coluna A Isso aqui é a coluna B da mesma tabela. Então é a coluna A e a coluna B da mesma tabela. Então eu tenho cenário 1. Eu tenho um índice para a coluna A. Certo? Cenário 2. Eu tenho um índice que combina as duas colunas. Cenário C. Eu tenho um índice para cada coluna. Tudo bem? Então, no A o que eu faço? Se for Ant Eu estou falando de Ant Está certo? Ant O que eu faço no A? No cenário 1. Você busca no A e você também está no B. Eu busco no A e aí eu vou filtrando o B. Então eu vou ter que buscar todos os registros que estão no A pelo índice usando o índice e aí eu checo se o B atende ou não. Está certo? E aí eu coloco lá. Tudo bem? Mas isso é tudo, né? Só os que atendem é a condição que você... É isso. Todos os que atendem. Quando eu falo todos... Eu vou lá no índice e vejo. Quem é que atende pelo índice? Esse, esse, esse. Aí eu puxo esses caras do arquivo. Eu vou ter que puxar do arquivo. Aí eu vejo se eles atendem o B e aí eu seleciono esse. Tudo bem? Todo mundo entendeu? O AND no caso 2. O AND no cenário 2. É só usar o índice. Porque o índice já é combinado. Está bom? O AND no cenário 3. Tem uma pegadinha no 3. É. É isso. Agora, para você fazer isso, você tem que lembrar como é que é o índice. Você lembra que o índice tem a chave e o ponteiro? Chave e o ponteiro? Então eu vou no índice 1 e filtro. Ainda não no arquivo, tá? Índice 2 e filtro. E geralmente isso é muito rápido porque às vezes até o índice inteiro está na memória. Aí eu vou ter dois conjuntos de ponteiros. Concorda? Concorda que os arquivos que atendem as duas condições, o ponteiro aparece nas duas? Então eu vou pegar só esses ponteiros e faço um AND. E vejo o que está nos dois. E aí o que tiver nos dois, esse é o resultado. Você entendeu? Então eu só vou lendo o arquivo. Então eu só fiz tudo no índice. Eu fiz tudo no índice. Eu só vou lendo o arquivo depois que eu já tiver os ponteiros que atendem os dois carros. Todo mundo entendeu isso? Oi? Há muita diferença de performance entre dois e três. Do quê? De performance. De quem? Da seleção de dois e três. Ah, do dois para o três? É difícil responder essa pergunta porque depende de que índice você está usando o dois, depende de que índice você está usando o três. Está certo? Obviamente o dois deve ser mais rápido porque você só selecionou e pronto, né? Tá? O três, você tem que fazer a seleção e o casamento. Vamos supor que os dois fossem árvores Bs. Certo? Tudo bem? Então no dois eu só ia descer na árvore e pegar a faixa que eu quero e acabou. Respondi. Tá? No três não. Eu tenho que fazer isso numa árvore isso na outra árvore aí pegar fazer um end dos dois para gerar o resultado. Então provavelmente o dois vai ser mais rápido. Mas eu estou falando num tipo de estrutura. Aí depende do tipo se é hash, se é B. Entendeu? Depende do tipo. Eu não acho que dá pra fazer... Assim, na minha cabeça não dá pra dar uma resposta única pra todos os casos. Você precisa ter consciência do que o bom cidade tenta fazer. Tá? Entendeu? Entendeu ou não? Tá. Agora se for OR. No cenário um, se for OR. O que vocês fariam? Você usa já todo mundo que está no A que vai estar nele. Se está no A, está no OR. E aí o problema é que você vai ter que gravar o B. Então o A eu desconsidero. O índice do A eu desconsidero. Porque pra eu avaliar o B eu vou ter que ler todos os registros do arquivo. Certo? Então no cenário um eu desconsidero o índice. Se eu não tenho o índice no dois, eu desconsidero. porque não tem sentido. E pra decidir o lado da coluna B eu vou ter que ler todos. Concorda comigo? Então eu desconsidero o índice só. Porque na hora que eu ler o registro eu já avalio o A e o B. Eu não preciso do índice. Você pode pular o índice. Hã? É, não ajuda nada. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Cenário dois. OR. O índice resolve. Então o cenário dois é sem graça, né? O índice resolve. Cenário três. É o mesmo processo que eu fiz com o AND só que eu faço com o OR. Eu vou lá, pego os índices, OR dos ponteiros e faço um OR dos ponteiros e só pego aqueles que atendem os dois. Tudo bem? Então só quem muda pra valer é o primeiro cenário do AND pro OR. Quem muda é o primeiro cenário. Tá certo? Todo mundo entendeu? Bom. Tá. O tamanho da coluna vai ser limitado pela memória. Ah, você tá falando essa história de combinar índice, etc, etc? Pegar os ponteiros dos índices e ver quem são os que estão em comum? Olha, em geral, hoje em dia, é porque tem no passado e hoje em dia. Hoje em dia, essas coisas são muito pequenas porque você só vai guardar os ponteiros, né? Então é um set de números, tá? Você tinha que ter registro pra caramba pra você, os seus ponteiros estourarem a memória. Tá? Mas obviamente, se estourar, o banco de dados vai ter lá uma estratégia. A gente geralmente não estuda isso aí porque os desdobramentos possíveis pra todas as direções são infinitos aí, tá? Isso pode ser a memória, aquilo, então a gente não entra nesse detalhe aí, não. Mas então, a busca é direta na tabela, se eu ir, aí ele vai só o conteúdo dele. A busca é direta na tabela, ele já vai ler, ver se é que ele atende e botar na saída já, né? Ele tá selecionando, concorda? Não, a saída eu vou gerando uma página de saída e se for o caso, eu gravo no disco. Você entendeu? Porque a saída de toda a consulta de asquerda, por exemplo, é uma tabela. Então eu vou gerando a minha saída lá e aí, a medida que a página vai enchendo, eu vou gravando no disco. Tá? Beleza? Bom, seletividade. Por que que seletividade é uma coisa importante? Quando a gente combina consultas, eu vou mostrar pra vocês que às vezes é mais importante eu decidir quem vai primeiro e quem vai depois. Certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma pilha de documentos, certo? Tenho uma pilha de documentos, tudo bem? E eu tenho que selecionar por duas coisas, tá? É uma pilha de documentos de todos os alunos da Unicamp. Certo? pilha de documentos da Unicamp. E eu vou pegar dois de vocês, dois de vocês, pra fazer um trabalho pra mim. Certo? E esse trabalho funciona assim. Eu quero selecionar todos os alunos que entraram na universidade de 19 anos pra cima. Tá? Deve ser o quê? 80% dos alunos? Vamos chutar que fossem 80% dos alunos. Tudo bem? Parece um número razoável, não parece? Certo? E eu também quero selecionar todos aqueles alunos que fizeram bancos de dados, mas antes fizeram compiladores. que estão hoje na Unicamp. A gente tá falando de quantos alunos veio. Menos de 1% dos alunos da Unicamp inteira. Deve ser 0, 0, 1%. Então, no primeiro caso, eu vou ter, sei lá, 6 mil alunos que eu filtrei. Eu não sei quantos, quantos alunos tem na Unicamp inteira? Não sei. Hã? 30 mil? Então, vamos dizer que no primeiro caso, a saída fosse 25 mil. Certo? E no segundo caso, a saída fosse em 30 caras. Tudo bem? Bom, a minha pergunta é, a primeira pessoa que eu pedi pra ajudar, ele vai olhar uma página do formulário que tem a história da idade. E ele vai entregar pra outra pessoa. Certo? E a outra pessoa vai olhar uma outra página que vai dizer as matérias que o cara fez. Tudo bem? Pergunta. A ordem, tanto faz. Tanto faz a ordem? Tá, então vamos pensar quantos o primeiro vai avaliar? 30 mil. Certo? Quantos o segundo? Se eu olhar a primeira idade, se eu olhar a primeira idade, o primeiro olhou quantos? 30 mil. O segundo olhou quantos? 25 mil. É isso? Se eu fizesse ao contrário, o primeiro ia olhar quantos? 30 mil. E o segundo? 30 formulários? Eu vou fazer a pergunta de novo. A ordem tanto faz? Não. Porque na primeira ordem, o segundo cara teve um trabalho quase tão grande quanto o do primeiro. Porque ele teve que processar 25 mil formulários. Certo? Mas quando eu inverti a ordem, o primeiro continuou tendo que processar 30 mil. Sempre. O primeiro sempre vai processar 30 mil. Só que o segundo só processou 30 carinhas. Ou só os caras que atendem a condição do primeiro. que é uma condição. Isso é o que a gente chama de seletividade. Quanto mais seletiva, a regra é o seguinte. Quando eu tenho várias seleções para fazer, eu tenho que fazer primeiro quem é mais seletivo. Porque eu deixo para a próxima etapa menos coisa. É basicamente isso. Então eu preciso estimar quanto aquela minha seleção, e isso é uma estimativa, é um chute, não é preciso. Quanto aquela minha seleção atende ao que eu quero. Certo? Então vamos lá. A seletividade é um número entre 0 e 1. Tudo bem? Imagine que eu tenho N registros. Certo? N registros. Se este atributo for único, se o atributo que decide a seletividade, por exemplo, a chave primária, ele for único, a minha seletividade é 1 sobre N. Tá? Então a seletividade é um valor que vale entre 0 e 1. O que é 1? Eu não selecionei nada. É todo mundo. É 100%. Tá certo? O que é seletividade 0? Eu selecionei tanto que não veio ninguém. Seletividade 0 não passou ninguém no filtro. Seletividade 1 passou todo mundo no filtro. Tudo bem? É o máximo no mínimo. E aí você tem os números intermediários. Tudo bem? Aí o que eu estou dizendo é chave primária é 1 sobre N. Essa é a minha seletividade. Tudo bem? Então suponha que eu tenho 10 registros. Certo? Se eu fizer uma seleção pela chave primária, a minha seletividade vai ser 1 décimo, 0.1 ou 10%. Tá certo? Todo mundo entendeu? Então agora peguem o caderno para fazer o exercício 2. O exercício 2 é assim. Suponha que vocês têm um campo que eu quero selecionar. Tá certo? que seja o curso que o aluno está fazendo. Tá certo? O curso que o aluno... Então eu tenho os alunos e o campo é o curso que o aluno está fazendo. E vamos considerar que a Unicamp tem 15 cursos. É um número qualquer que eu estou chutando. Tá certo? Pode ser mais. Quantos cursos a Unicamp tem? 50. Então vamos botar a Unicamp a Unicamp tem 50 cursos. 50. 50 cursos. Então cada aluno tem lá um campo dizendo o curso que ele faz e a Unicamp tem 50 cursos. Tá certo? Vamos fazer uma estimativa para fins de estimativa. Isso não é um valor preciso. Para fins de estimativa vamos considerar que o número de alunos por curso é igual. Isso não é verdade mas a gente vai usar para uma estimativa. Para uma estimativa a gente vai supor que o número de alunos para cada curso é o mesmo. Tá certo? Eu quero saber de vocês qual é a seletividade desse campo. Eu estou bonzinho, hein? A gente está falando de a gente falou o que? 30 mil alunos? Isso é isso? 30 mil alunos, né? Então vamos lá. Hoje eu estou bonzinho e eu estou resolvendo na hora mas não é para vocês copiarem aí não. É porque na próxima aula vai ser exercício para a prova só. Suponha que eu tenha um I valores. Então I valores eu estou imaginando que são os I cursos. Tá certo? Então eu tenho 50 cursos. São I valores. Tudo bem? E eu supus que eles são igualmente distribuídos. Então 50 eu tenho o número de alunos igual por curso. Tá? Quantos registros eu vou ter por valor e qual vai ser a minha seletividade? Então a primeira pergunta que eu respondo é quantos registros eu tenho para cada valor? Hã? 30 mil dividido por 50. Não é isso? É isso. Eu estou supondo que está distribuído igual. E a minha seletividade? Hã? É 1 sobre esse valor? É o tamanho da fatia daquele atributo. Certo? Então é assim, ó. Imagine que eu tenho um bolão e o bolo tem a 10 fatias. Certo? Quando eu digo que a seletividade é 10%, significa que na hora que eu aplico aquilo vem só uma fatia. porque é a chave primária. Tá certo? Tá? Agora imagine que eu pegasse esse bolo que tem 10 fatias e eu dissesse eu tenho 4 categorias Não, 4 não dá porque o número não vai ficar exato, né? Eu tenho 12 fatias 12 fatias e eu tenho 3 categorias Tá certo? 12 fatias de 3 categorias Tudo bem? Quando eu selecionar uma categoria vem quantas fatias? 4 Então é o tamanho da fatia Não é isso? Como é que eu calculo isso? Não, aí você está querendo saber o número de fatias, né? Mas a seletividade é só 1 sobre i porque é o valor de 0 a 1 O valor de 0 a 1 Certo? É 1 sobre i E note que isso mostra que esse campo de categorias é menos seletivo do que a chave primária Concorda comigo? Que categorias é menos seletivo que a chave primária Nada é mais seletivo do que a chave primária Isso é uma afirmação Nada é mais seletivo do que a chave primária Certo? Então se eu tivesse que decidir a ordem eu sempre faço faço primeiro um cara mais seletivo e depois um cara menos seletivo Sempre Tudo bem? Então primeiro as condições com valor menor de seletividade Oi? Oi? Isso é meio confuso É porque o valor menor de seletividade é o que é mais seletivo Isso confunde pra caramba mas é isso Quem tem valor menor é o mais seletivo Ou essa afirmação poderia ser primeiro quem é mais seletivo Certo? Outro exercício aí Esse eu vou resolver na próxima aula Esse é o exercício 3 porque os outros dois foram inseridos Então vamos adiante Join Uma junção Quando eu faço quando eu faço um Join eu estou considerando duas tabelas Estou certo? E eu quero Eu preciso comparar os caras da primeira todos os caras da primeira com todos os caras da segunda Concorda? Pra ver se é maior pra ver se é menor Não é isso? Geralmente o Join é uma igualdade Está certo? Então vamos pegar e vamos fazer um algoritmo que seria um algoritmo que não está considerando nada Eu cheguei o cara o cara acabou de fazer 102 E eu disse pro cara faz um algoritmo de Join Certo? Aí o cara vai lá e faz um algoritmo assim como vocês estão vendo O que ele faz? TI são as tuplas da primeira tabela Está certo? TJ são as tuplas da segunda tabela Então cada TI é uma tupla cada TJ é uma tupla Então ele vai fazer dois Or um alinhado no outro testa se elas se a condição atende e quando atender a condição ele adiciona aquele cara no resultado do Join Tudo bem? Concorda que um aluno de 102 bem preparado faria um algoritmo assim Certo? Por que isso não é eficiente? É quadrado É quadrado mas tem umas complicações aí que a gente tem que considerar agora também o disco então a gente tem que pensar como o disco se comporta leituras no disco Então preste atenção o que vai acontecer no disco Então vamos pensar que eu tenho NI é o número de tuplas de TI Certo? E NJ é o número de tuplas de TJ Tudo bem? Quantos pares ou quantas comparações eu farei? É o quadrado Então eu vou fazer o que? NI vezes NJ Comparações Tudo bem? São essas comparações que eu vou fazer Agora eu quero que vocês pensem comigo que essas tuplas estão dentro de blocos Tudo bem? Lembra? Bloco de disco Cada bloco contém várias tuplas Certo? Cada bloco contém várias tuplas Quantas leituras de bloco eu farei? Hã? É B&BJ É B&BJ? Você tem certeza? E se eu disser que não Não é B&BJ? Pensa aí É isso que você está pensando aí É isso aí Vamos lembrar do algoritmo Olha o algoritmo de novo e me diz quem você está comparando Está comparando a tupla Não é isso? Aí eu peguei a primeira tupla Está certo? Para a primeira tupla eu passei por todas as tuplas J Concorda? Ou seja por todos os blocos J Para a primeira tupla não para o primeiro bloco Para a primeira tupla eu li todos os blocos J Aí eu vou ler a segunda tupla Aí eu passo de novo por todos os blocos J É NI que é o número de tuplas vezes BJ mais BI porque eu vou ler esse aqui mais NI vezes BJ Então na verdade o número de leitores BJ que eu vou fazer é o número de tuplas porque eu leio todos os blocos aí eu vou para a segunda tupla de cá aí eu li todos os blocos Fala O que é que você está insatisfeito ou infeliz disso? Eu acho que eu não entendi como construir um bloco um bloco não é um bloco de vício tem várias coisas juntas Tá Então vamos lá Vamos para esse algoritmo aqui Eu li um bloco de TI que está associado a TI Não é isso? Eu carreguei um bloco inteiro Carreguei um bloco inteiro Não é isso? Mas eu vou pegar a primeira tupla para comparar Não é isso? Só a primeira Aí para essa primeira tupla eu li quantos blocos de BJ para a primeira tupla todos Aí agora eu vou para a segunda tupla Então é um número de tuplas e não um número de blocos vezes Você entendeu? Então você já pode me propor uma otimização aí Qual é? Fazer por bloco E como é que você faz por bloco? Será? Essa é uma pergunta boa Será? No final não tem que comparar com todo? Mas será que eu não posso aproveitar que dois blocos estão na memória fazer todos os matchs deles? Faz sentido? Mas aí eu não vou multiplicar por NI de lá de cá Porque ó Vamos ver o algoritmo e a gente vai discutir isso aí O algoritmo seria É assim ó É Daqui a pouco antes de chegar no algoritmo antes de chegar no algoritmo eu quero fazer umas contas com você Diga Tá com a dúvida? Tá Antes de chegar no algoritmo Eu queria saber de vocês o seguinte Quantas transferências de memória eu faria Certo? Se todos os blocos de memória estivessem Se eu fosse fazer um join mas eu conseguir botar todos os blocos na memória Quantas transferências? Se eu não precisava ficar lendo bloco bloco Quantas transferências? 2B mais BJ Hã? 2B mais BJ considerando leitura e gravação 2B mais BJ Porque eu ia transferir tudo e ia fazer tudo na memória e ia gravar É isso? Quantas transferências é Eu faria se os blocos de um dos loops estiverem todos na memória Agora vamos considerar só leitura Então no de cima seria BI mais BJ Eu estou considerando só leitura Porque no final das contas vai dar no mesmo a leitura e a gravação Mas é quanto eu faria se todos os blocos estiverem na memória Ou se eu conseguir usar um dos blocos na memória Quantas transferências? Se um se eu conseguir pegar uma tabela inteira e botar na memória e a outra não A gente vai que ler um por um Quantas transferências? Não, mas aí eu consigo fazer assim Eu consigo pegar uma tabela inteira e jogar toda na memória Certo? A primeira pergunta é qual das duas? Porque tem uma que está na parte interna do loop e tem uma que está na parte externa Concorda? Qual das duas eu jogo toda na memória? A do loop interno Se for a do loop interno ele está todo na memória Concorda? A do loop externo eu vou ler um bloco comparo todo com o loop interno que está na memória Leio outro bloco comparo todo com o loop interno na memória Quanto é que fica no número de leituras? Também BI mais VJ Se você pegar mais interno que eu estou chamando de BJ Isso significa que eu não preciso ter memória para botar os dois todos Eu só preciso ter memória para botar uma delas E aí essa daí teria que ser a mais interna Tá certo? Agora Vamos fazer por bloco Se eu fosse fazer por bloco que é o que você está perguntando seria assim Eu teria dois for para bloco que são os for de leitura Certo? Então eu leio um bloco leio outro bloco Aí dentro eu leio os dois blocos Agora eu tenho outros dois for alinhados que são as tuplas daquele bloco Aquele que está na memória Não é É aquele bloco que está na memória Então esses dois for internos eles estão fazendo match dos dois blocos inteiros e gravando Certo? O que conta em termos de leitura em disco quem são? Os dois for externos Concorda? Os dois for internos não contam porque eles estão podendo isso na memória Tudo bem? Então quanto eu teria De leituras Quantas leituras eu teria? BI mais BI vezes BJ Certo? Bom Bom, esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem se quiserem em casa porque esse aqui não vai dar para fazer agora É um exercício pessoalzinho Ó Tem outros tipos de junção que vocês deveriam considerar Tá? Olha só Junção indexada junção merge e junção hash O que quer dizer isso? A junção indexada é se eu tiver índices Tá certo? Se eu tiver índices ao invés de fazer o merge das tabelas eu posso fazer o merge dos índices Eles cabem na memória e pode ser mais rápido Tá certo? Porque eles são menores mais rápidos etc Junção merge é um tipo de join que você usa uma lógica parecida com merge sort que você vai fazendo merge de junções que você vai ter uma eficiência melhor E junção hash é uma técnica que eu primeiro calculo o hash dos caras envolvidos e aí eu vou ver quem tá batendo o hash Tá certo? Então eu não preciso na verdade ficar relendo 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 Agora eu primeiro calculo os hash e depois eu vou fazer só a a comparação por hash Então essas eu não vou entrar em detalhes é só pra vocês saberem que existe é só pra vocês saberem o seguinte você não precisa sempre ficar lendo as tabelas todas pra ficar fazendo a junção Você pode usar técnicas mais eficientes Tudo bem? Projeção Projeção é quando eu quero fazer um recorte de campos pra apresentar na saída Eu quero cortar lá e apresentar na saída Então vocês viram que a gente passou por ordenação seleção join e aí projeção Tá? Como é que eu faço uma projeção? Tá? Então depende depende Se a projeção for com duplicatas tá certo? Não tem nenhum problema específico né? Projeção com duplicata é só você pegar os campos que você quer e jogar aqueles campos na saída não tem nada pra falar tá certo? Agora se for uma projeção sem duplicata que você escreveu lá o raio do distinct aí o banco te dá então quando você escreve distinct ele não ele vai ter que eliminar os duplicatas aí como é que ele vai fazer isso? Se ele vê que tem dentro da saída a chave primária ou um campo único então ele olha os campos de saída assim aqui tem uma chave primária ou tem um campo que é único certo? Ele já sabe que só tem um registro de saída certo? ele já sabe tá? Então ele nem faz nada ele só pega aquele cara e põe na saída e acabou porque ele já sabe que só tem um entenderam? Agora se não for esse o caso ele pode usar a ordenação então ele pode ordenar e aí na ordenação ele já vai ver quem tá duplicado porque vai ficar um depois do outro ou ele pode fazer hashing também o que significa que ele faz um hashing de todo mundo e vê quem são os hashings que tem o mesmo valor e esse ele não põe nessa aí tudo bem? bom essa segunda parte vai ficar para depois da prova tá? é uma outra parte que vai ficar pra gente e vai ficar para o mesmo é uma outra parte Obrigado.